E aí Olha aí galera, Domunganga, vim aqui fazer umas observaçãozinhas assim, ó Trecho de cordoniz, codorna piriri, pé vermelho galera Acompanha aí ó Fiz uns piada aqui da cordoniz, ela já atendeu Tá vindo Tá vindo, tá encostando Ó Fiz uns piada aqui da cordoniz, ela já atendeu Ela vai dar a volta Fiz uns piada aqui da cordoniz, ela já atendeu Fiz uns piada aqui da cordoniz, ela já atendeu Fiz uns piada aqui da cordoniz, ela já atendeu Fiz uns piada aqui da cordoniz, ela já atendeu Ela me viu e vai dando a volta, vai sair lá atrás Ela, 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 ela Fiz uns piada aqui da cordoniz, ela já atendeu Fiz uns piada aqui da cordoniz, ela já atendeu Fiz uns piada aqui da cordoniz, ela já atendeu Está a uns 4 metros de distância, mas olha a cena. Vai lá na frente, possivelmente vai se juntar com o macho que está lá na frente e lá eles vão seguir em viagem, mas cara valeu o vídeo, show de bola galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, está verde para caramba, ela veio aqui a uns 2 metros nos pés e eu não vi, só vi quando ela apareceu lá. Mas ela veio, se a mostrou, não foi do jeito que eu queria, ela vinha bem para pertinho aqui, mas está muito verde. Demais, valeu pelo vídeo, um abraço para todo mundo aí de azedo, zero a mil, estamos juntos, misturados, acompanha nós, estamos juntos. Show de bola galera, deu certo mais uma vez. Pie é cordoniz, cara, ela veio atraída no pio, no pio de cordoniz. Provando até para mim mesmo, né, que sou capaz de fato de conseguir enganar a ave, cara. Porque é o seguinte galera, não sou contra quem chama com caixinha, mas não tem a mesma emoção de você atrair uma ave com um pio, cara. E você provar para si mesmo que é mais inteligente do que a ave, porque tem um problema. A caixinha vem, e vem rápido, né, vem muito rápido, mas porém, a gente sabe que o ser humano é um ser racional, né. O animal é um ser irracional, então ele não tem a capacidade, a inteligência que nós ser humanos temos. Então, quando a gente passa a utilizar uma caixinha para atrair uma ave, automaticamente, cara, a gente está provando para si próprio que é inferior à inteligência dela. Então, está aqui o prazer, cara, de chamar a Nupio, está aí a prova, mais uma vez. Tem vídeo novo no canal galera, na Cozinha Pé Vermelha atraída Nupio, junto com a minha esposa. Primeiro vídeo com a minha esposa, e não vai ser o primeiro, vai ter muitos outros. Tem um outro aí deitado logo no canal, está faltando? E olha a chuva, cara. Olha só, que maravilha. Olha lá, lá onde eu moro. Olha a serra lá, cara. E eu estou indo para lá agora, cara. Só esperar passar a chuva aqui um pouquinho para não molhar meu aparelho. Mas olha que bênção, cara. Maravilha, cara. Domingo abençoado, graças a Deus. Olha a chuva caindo aqui, cara. Olha só a situação, cara. Eu vou me empadriar aqui. Dá um tempinho aqui para a chuva passar, galera. Mas é o seguinte. Desde já aí, galera, agradeço demais aí a colaboração de todos que estão assistindo os vídeos da Arte de Piar. E a chuva está caindo. Compartilhando o vídeo. Se inscrevendo, galera. Que o pessoal está se inscrevendo no canal. Isso está me deixando bem satisfeito. Estou querendo bater a meta de mil aí, cara. Para muitos, é pouco. Um K é pouco. Mas eu quero que o pessoal entenda isso. Até nisso você tem que ser racional. Os grandes que estão lá no topo do YouTube já tiveram um inscrito. Hoje tem muitos que têm 300 mil. Então, eu sonho em bater meu primeiro K, com certeza. E isso vai ser através da colaboração de vocês. Então, um abraço para todos os inscritos. Olha a situação. E vai se inscrevendo aí, cara. Vai compartilhando. Vai botando o canal para crescer. E vai ter sempre vídeo top para vocês verem aí. Um abraço aí. Juraci Arte de Piar, galera. Tamo junto e misturado. Fui!